bom gente seja muito bem vindo ao canal Júnior Mesquita se inscreva no canal e ative o sininho você vê aí uma linda cena aí BTV e asa de telha tudo comendo aí no nosso comedor deixe seu joinha que a gente só tem a agradecer o famoso like você vê aí ó vários passarinhos aqui comendo aí no nosso comedor para quem não sabe a gente ajuda aqui as espécies nativas da nossa região nordeste você vê a espécie nova aí no nosso comedor né que é o sem aça aí de coqueiro que os biólogos chamam aqui nós chamamos sem aço verde diga se tem ele na sua região ou se você nunca viu ou se você diz que é comum aí na sua região diga também o nome da região para a gente saber até onde ir em nossas filmagens você vê aí o lindo periquito da catinga que é o lourinho aqui não é conhecido papagaio do nordeste louro grêm-grêm tem vários nomes essa espécie diga para mim também no comentário se tem ele na sua região também é outra espécie comum da nossa região se alimentando de uma fruta chamada chumbinho a gente já mostrou uns vídeos pequenos agora está mostrando os vídeos longos você vê aí o lindo gralha cancã que é uma ave aí predadora da nossa região também se alimenta de várias é variedade de alimentação você vê se alimentando aí de resto de milho estava ali perto de uma banana não gostou muito aí veio comer xerém a gente chama aqui que é o milho pisado né só o que é xerém xerém é milho pisado viu algum nordestino falar perto de você pronto já está respondendo a pergunta do canal você vê aí o lindo corrupião que está sempre saindo nas nossas matérias aí o corrupião aí é um passarinho aí para mim é um dos mais lindos do nosso nordeste estamos apresentando aí a ave aí da caatinga cearense que a nossa região aqui é norte do estado do ceará diga-se na sua região também tem o corrupião tem gente uma cotriz sofrer o lindo canto gente do sabiá laranjeira esse canto aí bem cedinho a gente escuta ele aí no amanhecer ele também vem se alimentar no nosso comedor é outra espécie que está sempre presente nos nossos vídeos é o casal de sabiá laranjeira você vê aí que a fêmea é essa que está comendo a banana do lado esquerdo esse lado direito aqui que a cor mais viva é o macho a gente só sabe a diferença quando chega no período reprodutivo você vê também o cenhaço essa outra cena aqui gente é do cedo iraúna de bico branco os biólogos chamam mas aqui nós chamamos boé chechê é o bico de osso, bico de osso, chico preto tem vários nomes é uma espécie aí comum da nossa região marrarisco vários passarinhos aí quem tem contato com a gente né fala que essa espécie é bem raro de se filmar já aqui na nossa região não né ele vem sempre frequentando aí os nossos comedores outro que tá sempre presente é o cenhaço a gente mostrou de coqueiro já já que é o cenhaço cinzento que os biólogos chamam é o aqui nós chamamos azulão de fruta e na sua região liga aí ele já foi se alimentar né vi as outras aves se alimentando e também tá frequente nos nossos comedores gente não só os passarinhos mas as abelhas e sempre o pessoal fala né deixa o seu joinha